É sempre bom ver a grandiosidade do mundo dos esportes Onde atletas se tornam ícones e competições acirradas cativam multidões Formases incríveis, surgem momentos inusitados e falhas surpreendentes Que nos lembram da humanidade por trás dos heróis E é isso que vamos ver no vídeo de hoje Com os momentos mais embaraçosos e engraçados dos esportes Durante a competição de salto triplo, esse atleta acabou escorregando e caindo de costas Que deixou a sua apresentação bem engraçada Nem todos os atletas sabem lidar com uma derrota Esse por exemplo, ao ver que está sendo ultrapassado, desconta sua frustração no oponente Essa tenista teve uma crise de riso após ver a falha da adversária O que é isso? 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 Eu vou te dizer para você porque... A espécie de que ela estava se rara Ela estava emprunteu Oh! Sim. Lulia, tipo... ...metapacka. Eu preciso... Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu preciso ver com os meus irmãos. Para algumas atletas não só é difícil segurar os risos, como também os gritos. E além disso, existem várias outras coisas que também são difíceis de segurar. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos nos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. E quando o universo parece conspirar contra você? Esse corredor estava liderando uma bateria de 800 metros na volta final, até que de repente foi atrapalhado por uma barra de aquecimento de salto com vara, lançada acidentalmente na pista. E outra coisa que também resolveu aparecer do nada no meio da pista foi essa vassoura. E não importa em qual corrida você está, o cameraman sempre será o mais rápido. Tá bom, nem sempre. Uma dádiva dos ninjas. Oi, 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 oi. Caralho, borracha, mano. Bateu uma salva de palmas aqui para o profissional. Essa jogadora australiana, em um momento de distração, tentou beber a água da garrafa pela parte errada. O que aconteceria se alguém tivesse acesso a 100% de sua capacidade cerebral? E falando em mulheres no futebol, temos que ver e rever alguns lances bem engraçados. O que aconteceria se eleокой Л etc? É a attitude高. E o queating toca com ela é o gizinho principal? O que aconteceu com ela é o gizinho principal? Como é que é? Mentira E não tem como falar dos momentos engraçados dos esportes Sem lembrar daqueles que agitam e tiram a paciência de muita gente Os mascotes Vamos matar galera! Amei satanás Cavalo Eu vou fazer super cabelo porco! Run Ai 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 Megão! Sai Megão! Sai Megão! Sai! Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Morrendo de fome Se você gostou se inscreva no canal, deixe o like e ative todas as notificações para não perder os próximos vídeos Vou te comer, vou te comer, vie Vai K